Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Lar da Ágata. Hoje eu farei a resenha do livro Um Mistério no Caribe, da autora Ágata Christie. Bom, Um Mistério no Caribe, da Ágata Christie. Eu estava muito empolgada pra ler esse livro aqui, porque saiu essa nova edição da HarperCollins, que é muito bonita, muito boa, e aí eu fiquei assim, nossa, chegou a hora de ler esse livro, né? Porque eu sempre via ele por aí, na internet, algumas pessoas falando sobre, e ficava ignorando ele pela versão de bolso. E aí chegou essa edição aqui, me chamou mais atenção, e olha que eu gosto muito das edições de bolso da LPM, eu acho maravilhosas, eu li vários já naquela edição, eu tenho alguns aqui ainda, mas esse daqui era um que não tinha me chamado a atenção. Aí quando saiu essa... Meu bigodinho tá entrando na boca, já é tão comprido. E aí quando saiu essa edição aqui, eu falei, vamos conferir. Chegou aqui em casa, eu falei, vamos ler, né? Mandaram a Ágata Christie pra mim na minha casa, vou ler. O livro foi lançado em 1964, eu vou trazer algumas curiosidades do que estava acontecendo na vida da Ágata naquele momento, dentro da biografia do Tito Prats, uma biografia de verdades, que eu sempre trago aqui quando eu falo de Ágata agora, porque é a minha nova referência, e eu acho maravilhoso dar essa contextualizada, né? Já vamos fazer isso de uma vez? Vamos fazer isso de uma vez. Essa é uma biografia de verdades de Tito Prats, From My Heart. Tito maravilhoso. Gente, o Tito é maravilhoso. E aqui ele fala um pouquinho do que estava acontecendo na vida da Ágata, que fala sobre tudo, né? Desde o início da vida dela até o momento da morte dela, e também fala da trajetória profissional dela, várias curiosidades maravilhosas. Vocês sabiam que a Ágata teve problema com impostos a vida inteira? Pois bem, a Ágata Christie teve problema com impostos a vida inteira. São várias coisas também que são desmistificadas. As pessoas falam que a Ágata deu um golpe de marketing quando ela sumiu em 1926, e aí o pessoal fica falando que foi uma jogada de marketing dela pra vender. E aí, amada, você nem sabe o que estava acontecendo na vida dela. O que você está falando? Enfim, aqui são vários relatos muito interessantes. Eu falo sobre vários pontos da vida dela. O que vale a pena dizer é que quando a Ágata escreveu o seu primeiro romance, que foi o Misteriosos Casos de Styles, ela conseguiu um contrato com a The... Ai, tá aqui, eu não sei pronunciar as coisas. The Bodley Head é o nome da editora. E ela conseguiu esse contrato, mas era um contrato muito abusivo, que ela não tinha lucro direito, a editora ficava com praticamente tudo. E ela tinha a obrigação de fazer acho que cinco livros, e dentro daquele contrato era obrigatório. Então a Ágata se desamarrou depois desse quinto livro. Ela se desamarrou, falou, vou fazer um contrato melhor aqui. Então ela fez um contrato melhor. Ela arrumou um agente melhor pra ela. Ela passa a ser agenciada por Edmund Kork, que é o cara que vai acompanhar ela a vida inteira como um agente literário dela. E também vai tomar conta de várias coisas pra ela. Vai se tornar um agente pessoal da Ágata, e um amigo de muita confiança. Isso é muito importante, que você vai entender que a Ágata, ela fez amigos muito leais. Ela construiu uma base muito sólida de referências ao longo da vida dela, de pessoas com quem ela poderia contar pro trabalho dela, pra vida pessoal. Isso é muito importante. E a Ágata foi sempre uma mulher muito reservada em relação à mídia. Ela fazia os livros dela porque ela gostava, e também você vai ver que em diversos momentos ela fazia por questões financeiras mesmo. A Ágata escreveu muito, e ela começou, nesse livro você vai entender os pontos onde vira aquela chave na mente dela, e ela percebe que os livros dela vão tirar ela de situações financeiras ruins que ela tava passando. E aí ela começa a produzir alguns livros especificamente pra isso, pra poder se salvar de alguns perigos financeiros que ela tava. Então é muito interessante que a Ágata era uma mulher muito inteligente, muito perspicaz, e ela sabia como administrar as coisas dela. Bom, já que nós estamos falando de um livro com Miss Marple, vamos falar um pouquinho da criação dela. Na página 144, o Tito Prats, na biografia, nos fala um pouquinho da criação da Miss Marple. E eu vou ler um trecho pra vocês. A gênese de Miss Marple, segundo Ágata, foi inspirada na personagem Caroline Shepard, de O Assassinato de Roger Arcroyd. Por conhecer muito da natureza humana, e Ágata ser fã de Jane Austen, acredito que o nome Jane tenha vindo daí. Então olha que curioso, pode ser que Jane, porque o nome da Miss Marple é Jane Marple. Então, o Tito Prats, dentro da sua análise da biografia da Ágata, nos traz a informação de que provavelmente Jane de Jane Marple veio de Jane Austen, que era uma das autores preferidas da Ágata Christie. E de onde ela tirou Marple, vamos dizer. E o seu sobrenome veio de uma casa de família próximo a Abney Hall. Abney Hall é onde a Ágata viveu, onde ela foi criada, a casa que ela foi criada. E onde a Ágata foi com o Mad para ver uma venda de jardim, e comprou duas cadeiras que podem ser vistas até hoje na Drawing Room de Greenway. A casa se chamava Marple House. O que acontece? Vamos explicar aqui um pouquinho. A Ágata, depois de mais velha e tal, já um pouco mais seguindo a vida dela, acho que, se eu não me engano, já casada com o Max Mellowen, já casada com ele, ela compra Greenway. Greenway é uma outra mansão. E assim, gente rica é outra coisa. A casa tem nome. Então lá em Greenway, é a casa dela que ela foi viver boa parte da sua vida, até o final da sua vida ela viveu lá. Eles abriram, uns anos atrás, eles abriram para uma espécie de museu da casa dela. Você pode fazer visitação e ir lá em Greenway. Parte da casa é aberta para o público. Então você pode ir lá e conhecer a casa da Ágata. E essas cadeiras que ela comprou nesse dia na Marple House, onde ela foi, ela conheceu a Marple House bem nova. Então esse nome Marple parece que ficou marcado na cabeça dela. E ela usou na personagem Miss Marple. E ela comprou nesse dia duas cadeiras de jardim. E essas cadeiras de jardim podem ser vistas ainda hoje lá em Greenway, que está aberto para visitação, que foi a última casa da Ágata. E você fica assim, ó. Ai, que fofo! Muita informação bacana. Eu fico assim, muito abismado com o Tito Prats compartilhando com a gente muitas coisas maravilhosas. Bom, em determinado momento da vida da Ágata, cria-se um hábito, né? Cria-se um... Como é que eu vou explicar? Um projeto? Não sei. Que chamava-se Christie for Christmas, que é a Ágata Christie para o Natal. O Christie for Christmas foi criado em 1947, quando eles decidiram adaptar O Caso dos Dez Negrinhos, na época que era o título do livro, que aí não sobrou nenhum, que foi atualizado depois. Esse livro foi adaptado para a rádio, para mais ou menos uma hora e meia de produção. Então, naquele ano, teve a versão audiobook, por assim dizer, do livro da Ágata. E foi a primeira vez que... Foi onde iniciou essa tradição de Christie for Christmas. E o Mistério do Caribe é o Christie for Christmas de 1964. Então, ele foi lançado justamente na época das festividades de fim de ano. E era um hábito, ou um livro dela ser lançado, ou uma obra dela ser adaptada, ou ser recitada. Bom, nos próximos vídeos, eu vou falar mais para vocês aqui. Então, assim, sobre curiosidades da Ágata Christie, de como ela construía as coisas, de como ela levava a vida dela. Mas vamos focar agora na resenha de O Mistério no Caribe. Vai ser uma resenha curta, porque eu não posso dar spoilers, não posso dar spoilers, mas posso dizer que foi uma das minhas leituras preferidas da Ágata. Eu fiquei muito, muito, muito feliz de ler esse livro aqui. É super divertido, super intrigante, e o final é muito bom. Tem um ápice, assim, que você fica... Minha nossa! E isso vale sempre a pena nos livros da Ágata. Mas o que acontece? O protagonista desse livro? Miss Marple. Miss Marple maravilhosinha. Bom, a Miss Marple teve uma enfermidade, e aí ela precisou tirar umas férias no Caribe, porque o sol ia fazer bem pra ela, o tempo tropical, o clima tropical ia fazer bem pra ela, então ela vai pra lá, tirar umas ferezinhas. Mas como é um livro da Ágata Christie, com certeza vai ter um crime. A gente já fica assim, hum... Ela vai pra um hotel, e chega lá no hotel, tem vários personagens interessantes, e de cara ela tá sentada na praia, tomando um solzinho, e do lado dela tem o Major Paul Grave, que ele fica falando, é um Major já aposentado, e ele fica contando histórias antigas o tempo todo, ninguém aguenta ouvir mais as histórias do Major, e todo mundo fica assim, ai meu Deus. Quando ele começa a contar, o pessoal já começa a pensar em outra coisa, deixar ele falando sozinho, e a Miss Marple tá fazendo o tricôzinho dela lá, e tá ouvindo ele, mas tá assim, pensando nas próprias histórias, então ela não tá prestando atenção em tudo que ele tá contando. E aí ele começa a falar pra ela sobre assassinatos, histórias de crime, que ele já viu, que ele conhece, e aí ele chama mais a atenção dela, né, que ela fala, ui, esse assunto aí me interessa. E aí ele fala assim, você gostaria de ver a fotografia de um assassino? Aí a Miss Marple fica tipo, como assim? Me mostra, deixa eu ver. E aí ele vai pegar a carteira dele, quando ele tira a foto e vai mostrar pra ela, ele olha por cima do ombro dela, vê alguém, alguma coisa, sabe-se lá o que, dá uma tremida, bota a foto de volta na carteira, diz conversa, e aquele assunto fica pra lá, e ela fica tipo, como assim? Aí chegam-se umas pessoas, eles conversam, a Miss Marple fica com aquilo encucado ali. Dali ela começa a prestar atenção em todas as pessoas, análise, assim, de comportamento, de personalidade, coisa que a Miss Marple sempre faz, extremamente perspicaz. E isso é sempre muito útil nas investigações, né, de Agatha Christie. Eu gosto das investigações da Agatha, justamente porque isso é uma coisa mais fácil da gente, é, investigar junto com ela. Vai mostrando as personalidades e tal, é mais por esse lado. Quem tá mentindo, quem não tá, eu gosto muito. São mil possibilidades. E aí, na outra noite, simplesmente, todo mundo tá reunido ali no hotel, e tá conversando, e tá jantando, e ela vai em apresentação de todo mundo, vai conversando com um aqui, conversando com outro ali. A gente vai tendo uma pincelada de personalidades, ou do que essas pessoas dizem ser, ou o que elas dizem sobre outras pessoas. Então, assim, é um muito disse-me-disse, muito fuxico. E aí, na manhã seguinte, o Major Paul Graves tá morto. Ele amanhece morto, e aí, todo mundo fica tipo assim, ih, gente, ó, morreu o véio. E aí, eles falam, ah, morreu de pressão alta, ele tomava remédio de pressão alta, ele não deveria estar bebendo muito, porque ele tomava remédio de pressão alta. E a Miss Marple fica, mas ele não falou pra mim que ele tomava remédio de pressão alta? Geralmente, as pessoas comentam essas coisas, né? Mas, enfim, vai saber, né? Dali, começa, assim, uma investigação, e você percebe que naturalmente ele não morreu à toa, né? Alguém matou ele. E por que que matou ele? Por que que vão matar esse velho aposentado ali naquele hotel no Caribe? Então, você fica, ih, começa-se ali uma investigação da Miss Marple, primeiro, porque ela começa a notar coisas estranhas, e aí ela vai investigando, e ela vai conversando com um, conversa com o outro. É maravilhoso, é maravilhoso, porque tem mais crimes que acontecem, já vou dar esse spoiler, porque você fica atento na leitura. Muitos livros da Agatha, morre uma pessoa no começo, fica aquela investigação, e aí no final você tem a resolução. E nem sempre acontecem outros crimes no meio do caminho. Eu adoro quando acontecem outros crimes no meio do caminho, porque você fica completamente perdido. Às vezes, quando acontece o crime, você já fica, meu Deus, não pode ter sido a pessoa que eu tava desconfiando, porque essa pessoa morreu agora. Ou então, meu Deus, não pode ter sido a pessoa que eu tava desconfiando, porque ela não se encaixa nesse outro crime aqui. Então fica tudo bem mais complexo e mais intrigante ainda com o segundo crime. E acontecem mais coisas, e acontecem mais coisas, e mais coisas, e mais coisas. As personagens são bem interessantes, e elas têm, todas essas personagens têm algo a esconder, você nota isso. Todo mundo tá passando por alguma situação. Então assim, é o típico livro da Agatha Christie, e com muita intriga, mas esse livro é mais divertido do que o comum. Eu achei ele mais divertido do que o comum. Principalmente porque a Miss Marple está muito ardilosa, está um pouco mais velha, um pouco mais cansada, e aí então ela já não tá mais confiando tão bem na sua memória, e aí ela começa a recorrer a alguns recursos, assim, recorrer a recursos. Gente, eu tô muito redundante nas minhas falas, perdoem-me. Mas ela começa a recorrer a algumas coisas que ela acha, assim, imoral, como uma mentirinha ou outra, ela acha um absurdo, mas ela faz. Ela conta mentiras pra descobrir coisas. Que danadinha. Ai, gente. Coitada da Miss Marple, se isso fosse perigoso, se isso fosse um baita de um crime, mas pra ela é, né? Pra ela é um absurdo. Mas ela fica, assim, nervosa que ela precisa contar umas mentirinhas aqui e ali pra poder descobrir algumas coisas. Isso é muito legal. E eu desconfiei de muita gente. Nossa, eu desconfiei de muita gente. Nossa Senhora. Foi muito difícil pra mim, chegando perto da resolução. Eu já estava assim, mano, eu não sei mais o que fazer. Então, quando eu senti que a gente estava indo, que eu estava indo pro capítulo, que ia resolver tudo, lá pro final, porque é bem no final que resolve, eu parei o livro, voltei lá no início, voltei na cena em que a Miss Marple está conversando com o Major Paul Grave na praia. Falei, eu vou reler essa cena todinha, eu preciso achar a pista, eu preciso descobrir quem foi. E aí eu fiquei assim, ai, quando eu descobri? Mano, é muito triste você ser feio de otário desse jeito. Eu geralmente gosto, mas nesse eu fiquei muito triste. Fiquei muito chateado. Cheguei em casa e falei, não é possível, ela me enganou. Eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, eu vou acertar esse daqui, esse eu vou acertar. Não acertei. Claro que eu não acertei. Aí minha mãe ficou assim, hum, a minha mãe leu antes de mim, né? Aí ela ficou, tô doida pra você ler, pra você me falar o que você achou. Falei, eu tô puto, porque não é possível, não é possível. Eu destrinchei esse livro de cabo a rabo e eu não consegui acertar. E aí quando veio a resposta, eu falei, mas é claro, olha lá, só podia ter sido. E aí eu fiquei, ai. Mano, quanto a gente é feito de otário, lendo a Agatha Christie. Olha, sério. Mas é isso. É delicioso no fim das contas. Fiquei muito indignado no final desse livro. Fiquei muito indignado. Eu achei que eu ia acertar, eu achei que eu tava arrasando, eu falei assim, aí quando chegou no final eu fiquei apavorado, porque eu falei, gente, eu ainda não tenho uma solução. Eu ainda não desvendei isso daqui. E pra você falar que você acertou um livro da Agatha Christie, você tem que dar, ó, tintim por tintim. Por que que aconteceu? Como que aconteceu? Porque não adianta, né? Falar, ah, eu acho que foi fulano, mas foi por quê? Aí você fica, sei lá, porque a minha intuição diz que foi fulano. Aí é difícil, né? Não é bem acertar aí. Então nesse livro aqui eu fui enganadíssimo. Mas tudo bem. Foi maravilhoso. Espero que você tenha curtido essa resenha, ficado interessado em ler esse livro. Vou deixar aí abaixo um link da Amazon, que você pode comprar tanto o Mistério no Caribe, quanto também a biografia escrita por Tito Prats. Você pode comprar qualquer um dos dois. E você comprando qualquer coisa na Amazon, no meu link aqui embaixo, você me ajuda aqui no Lar da Agatha, com uma pequena comissão, e não tem acréscimo nenhum pra você. Então assim, é só uma ajudinha mesmo aqui pra gente que tá produzindo conteúdo. No mais, me conte a sua opinião aí abaixo. Vamos fofocar bastante, igual Miss Marco. Ai, que delícia. Ai, calma! Quase esqueci. Tem uma coisa muito legal nesse livro. Quando o crime acontece, a Miss Marco colhe algumas informações, ela precisa pensar. Ela quer botar, tipo, a mente dela pra funcionar, e ela quer rever, porque ela tá com um fragmento só da conversa dela com o Major Paul Grave, e ela pensa assim, não, eu preciso botar a minha cabeça em ordem. Então ela vai pra varanda do hotel, tira o tricô da bolsa, e começa a tricotar, tricotar, tricotar. Segundo ela, quando ela faz isso, aquele trabalho manual repetitivo ali, que ela já sabe fazer, faz com que a mente dela viaje, e ela consiga pensar plenamente, focar naqueles pensamentos dela, porque é uma ótima distração o tricô. E isso me fez lembrar das Brumas de Avalon, porque a Morgana, a Morgana odeia tecer, porque quando ela precisa tecer, ela fica naquele trabalho repetitivo, quando ela percebe, a mente dela já divagou, e ela não gosta de divagar a mente dela, que é exatamente o que a Miss Marple queria fazer. A Morgana tinha medo de divagar, e a deusa mandar uma visão pra ela, que ela não queria ter, então ela queria se afastar da visão, por isso ela odiava esse tipo de serviço, que era uma obrigação das mulheres naquela época, que era tecer, bordar, e a Miss Marple faz o crochê justamente pra organizar a sua mente. E eu achei isso maravilhoso, lembrei da Morgana, e eu fiquei assim, enfim. Nada a ver, né, mas eu lembrei e eu quis compartilhar. No mais é isso, muito obrigado por assistir até aqui, um beijo, e até a próxima.